Olá, eu sou a professora Melissa Medeiros Brás do curso de Fisioterapia da UFSM e apresento o programa Conexões com Temáticas de Saúde. Hoje nós vamos conversar sobre alimentação saudável com a nutricionista Franciele Almeida, graduada pela Universidade Franciscana. Seja bem-vinda, Franciele. Prazer estar aqui. Pra conversar sobre alimentação, existe uma proporção ou uma preconização de distribuição dos grupos alimentares, ou seja, uma quantidade certa de carboidratos, de gorduras que a pessoa deve ingerir? Isso na verdade é muito individual, né? A nutricion hoje se baseia muito nessa individualidade. Há um tempo atrás existe, na verdade, a pirâmide alimentar, que a gente trabalhava até muito tempo. Tem alguns profissionais que trabalham com base na pirâmide alimentar, onde sim tem uma estimativa de cada macronutriente, né? Que seriam proteínas, carboidratos, as gorduras, então pra cada pessoa. Mas hoje em dia, pelo menos a forma como eu trabalho, eu sempre priorizo a individualidade. O que cada pessoa precisa, como eu vou distribuir isso pra cada indivíduo diante de cada necessidade, né? levando em conta se essa pessoa tem alguma patologia, se é só um objetivo relacionado da estética. Então tudo vai ser sempre muito individual, baseado na necessidade de cada um. Então a gente vai chegar a uma necessidade energética e em cima disso eu vou distribuir, né, os macronutrientes. E tudo depende também das atividades, da rotina de cada pessoa, né? Então sempre a individualidade, ela tem que ser priorizada. A gente observa as pessoas cuidando da alimentação com o objetivo da estética, de ter um corpo bonito, mas muito cuidado à saúde também, né? É, exato. E na verdade, as pessoas devem ter mais, né, a saúde em primeiro lugar, que muitas vezes a gente vê mais o foco na estética, né, no corpo. Até porque hoje a gente vê muito, principalmente nas redes sociais, né, aquela imagem, né? E as pessoas se preocupam muito com a imagem antes, muitas vezes, de se preocupar com a saúde. E na verdade a qualidade de vida, ela tem que ser priorizada, tem que vir como um primeiro foco, como um primeiro momento, né? E quando a gente fala de saúde, um dos pilares para a construção da saúde é uma alimentação saudável. Como que a alimentação pode prevenir doenças crônicas? Na verdade, eu sempre prezo muito pelo equilíbrio. Eu acredito que é um equilíbrio de tudo, né? Como eu disse antes, a questão dos macronutrientes, elas têm que serem equilibradas. Eu acho que muitas vezes as pessoas confundem e acham que é 8 ou 80. Então vão de um extremo ao outro. E na verdade, quando a gente fala em alimentação, em dieta, a gente precisa sempre manter um equilíbrio. Não é cortar tudo e não é colocar de tudo. Mas é de tudo um pouco. Então a gente, sim, podemos comer de tudo um pouco. Então a alimentação, hoje em dia, ela vem como uma prevenção para muitas doenças. Principalmente a obesidade, né? Que é uma doença bem grave, que vem aumentando cada vez mais e que pode ser porta para outras doenças, né? Então a gente precisa, assim, ter um cuidado e um equilíbrio e individualizar isso realmente para cada um, vendo o que a gente pode encaixar para mais, para menos, né? Ou introduzir ou retirar para cada uma dessas pessoas. Essa individualidade é bem importante. A gente vê as pessoas, muitas vezes, caindo nas dietas da moda, né? Fazendo um determinado tipo de dieta restritiva, né? Ou procurando conselhos, muitas vezes, na internet de pessoas que não têm a formação adequada, né? Exato. E isso, sim, pode trazer muitos problemas para a saúde. Porque aí, muitas vezes, as pessoas têm esse desequilíbrio nos macronutrientes, acabam priorizando, muitas vezes, muito da proteína, muito das gorduras, acham que tem que excluir os carboidratos. E, na verdade, não é a exclusão. É cuidar qual tipo de carboidrato que vai introduzir na alimentação, como que vai ser esse preparo, como que vai ser feito. Por exemplo, a questão dos alimentos industrializados, né? Isso é extremamente prejudicial e as pessoas têm cada vez mais colocado na rotina. E a gente precisa entender que, muitas vezes, a gente produzir em casa, a gente preparar um alimento mais natural, que eu costumo dizer que é comida de verdade, né? Aquilo que a natureza pode nos oferecer, né? Os vegetais, os frutos. A gente tem que ter isso mais presente na nossa alimentação. E isso, sim, vai ser uma forma de prevenir também muitas doenças. Quando se fala em dieta, a pessoa faz por um tempo restrito. Agora, quando se fala em reeducação alimentar, aí sim, né? É uma mudança de hábitos. É, porque o termo dieta não é um termo errado. Ele vem de dietoterapia, vem desse equilíbrio da alimentação. Só que eu, particularmente, não gosto de utilizar esse termo, porque parece que ele remete um início e um fim, né? Quando a pessoa fala estou de dieta, parece que ela está dizendo que aquilo logo vai acabar. É um período. E não é assim. Na verdade, a alimentação tem que ser vista a longo prazo, e não só por um período curto. Então, a gente tem que encaixar ela nesse período, mas também, aos poucos, levando ela para a vida, né? Que é uma das coisas bem difíceis, né? Há mudanças de hábito. Como que a gente pode ir trocando a nossa alimentação por uma alimentação mais saudável? Eu acho que é bem o que a gente diz. Trocando e não radicalizando. Porque trocar, às vezes, uma coisa da noite para o dia é muito difícil. Por exemplo, uma pessoa que está acostumada a tomar refrigerante todos os dias. Talvez, se ela simplesmente cortar isso, ela não vai conseguir fazer por um tempo tão longo. Ela vai fazer isso por um tempo curto. E quando ela se deparar com aquilo novamente, ela vai ter vontade de ingerir. E talvez ela não vai ter aprendido a diminuir ou a controlar. Ela vai... Simplesmente, ela tirou aquilo. Então, quando a gente tem um equilíbrio, que a gente vai tirando aquilo aos poucos, ou que a gente vai deixando para de vez em quando, a gente acaba criando um novo hábito e a gente acaba acostumando com aquela ideia. Então, é muito mais tranquilo levar aquilo para a vida toda do que fazer só por um momento. Penso que um dos hábitos mais difíceis de mudar seja em relação ao açúcar, né? Se diz que o açúcar vicia. E como que a gente pode ir trabalhando essa questão? Sim. O açúcar, ele está comprovado já hoje, né? Em estudos bem recentes que sim, ele vicia. E é como se fosse uma droga, né? Ele ativa no nosso cérebro os mesmos mecanismos que as drogas vão causar. Então, a gente sim, a gente vicia. E hoje em dia, a indústria, ela acaba colocando de formas mascaradas o açúcar em muitas coisas, até naquilo que a gente acha que não existe. E aí, isso a gente vai tendo um contato, assim, diário com açúcares, né? Então, para que a gente consiga minimizar, é conseguir ir fazendo trocas. É realmente tendo a consciência de que a gente precisa diminuir, principalmente diminuir os alimentos industrializados e dando lugar para outros, né? Porque não trocar por frutas, por verduras, por alimentos que a gente vai preparando em casa, trocando o açúcar refinado branco por um açúcar mascavo, um açúcar demerara, outros tipos de fontes de açúcar, para tirar esses alimentos extremamente processados e dar lugar a outros, né? Mais naturais. Eu estava falando na entrevista anterior com a dentista que muitas vezes o doce, ele tem uma função afetiva. Ele é introduzido lá na vida das crianças com uma função afetiva e depois acaba sendo um pouco difícil, né? De eliminar esse hábito. Exato. Na verdade, não só o doce, mas o alimento, de forma geral, ele tem muito essa questão, assim, dos sentimentos, né? A gente tem muito, por exemplo, se está estressado, a gente come. Se está alegre, a gente come. A gente se recompensa muito com a comida, né? Então, a comida, ela está presente em muitos momentos e em muitos momentos a gente associa essa comida ou com uma coisa muito boa ou com uma coisa muito ruim e a gente acaba descontando nela. E sobre os alimentos light, diet, eles são indicados para todas as pessoas? Isso é uma questão bem interessante, sim, porque light, ele vai ser sempre a diminuição de alguma coisa. Às vezes a gente associa que light é um alimento que tem pouco açúcar, mas pode ser a diminuição de açúcar, pode ser a diminuição de gordura, de sódio. Isso sempre vai estar descrito na embalagem do alimento. E o diet vai ser sempre a ausência de alguma coisa. Pode ser açúcar, pode ser gordura, é a mesma coisa. Sódio. E isso também, sempre vai estar descrito ali. E a gente tem que levar, estar atentos que normalmente quando a indústria, ela tira ou diminui uma coisa, eles vão acrescentar outra. E será que essa outra coisa que vão acrescentar é bom? Então, a gente tem que, uma dica, ler a lista de ingredientes. Lá é que a gente vai saber o que tem no alimento. A lista de ingredientes, ela sempre vai estar do que mais tem para o que menos tem. E lá a gente vai saber se tem açúcar, se tem gordura ou o que que tem. E, por exemplo, muitas vezes os alimentos diet é sim a ausência de açúcar, na maioria dos casos. Mas a indústria tira o açúcar, mas coloca muitos adoçantes artificiais, coloca uma autodextrina. Então, a gente tem que ter esse cuidado e saber o que a gente pode, o que não pode comer, ou se realmente isso vai ser legal para trazer para a nossa saúde. Tu estás reforçando bastante a comida de verdade, né? Frutas, verduras, ovos, carnes. Nesse sentido, se alimentar de forma saudável, acaba sendo mais barato, então. Sim. Às vezes a gente tem essa ideia, né, que alimentação saudável é cara. Depende. Depende de como vai ser. A gente pode sim ter uma alimentação extremamente barata, ou sem ter um custo muito elevado, porque se a gente for comparar o que a gente comprava antes, né? Alimentos prontos, biscoitos, chocolates, são caros, né? E às vezes a gente não leva isso em consideração, e a gente usa como uma desculpa que vai ser caro nos alimentarmos bem. E na verdade não é. Se a gente for colocar na balança, a gente consegue muito bem, ter até uma economia nos alimentando melhor. A questão é que muitas vezes a gente tem que procurar, a gente tem que ir, a gente tem que ir talvez mais vezes no mercado, né, ou à feira. Então, tem essa questão de ir mais. Mas a gente pode sim economizar, com certeza. Franciele, a gente teve recentemente aqui em Santa Maria um surto de toxoplasmose, que foi considerado o maior do mundo. A gente ainda vê pacientes com toxoplasmose, e eu imagino que agora, com a chegada do verão e com o calor, a tendência é que a gente coma mais saladas, mais alimentos frescos. Tem algum cuidado que deve ser tomado? Sim. Higienização. Isso é muito importante, né? Porque bem como tu disse, agora a gente acaba tendo um consumo maior, e que bom, de frutos e vegetais. A gente acaba, com o verão, a gente está mais disposto, né? Até a questão de descascar, de preparar, né? Então, a higienização, ela é extremamente importante. Ela tem que ser, os vegetais, as frutas, elas têm que ser muito bem higienizadas. E uma dica, né? É bem simples e fácil e econômica também de higienizar as saladas. É colocar em água, e de preferência que elas fiquem bem submersas nessa água. E aquela água sanitária mesmo que a gente encontra no mercado, não é todas, ela tem que dizer na embalagem que serve para alimentos, e ali diz bem certinho a proporção. É uma colher de sopa para 5 litros de água, deixa uns 10 minutinhos, e assim a gente consegue higienizar bem as nossas frutas e verduras. E aí depois só é lavar em água corrente mesmo e já está pronta para o consumo. E a gente pode já, uma dica também, é quando chegar do mercado, da feira, já higienizar e guarda higienizado. Fica mais fácil. E os cuidados com alimentação no verão? Na verdade, acho que com o consumo maior de frutas, verduras, esses alimentos mais frescos, se torna muito mais interessante. Então é realmente manter um equilíbrio e ter eles presentes na nossa alimentação, balanceando com os outros alimentos que a gente já consome, né? Então o equilíbrio é a chave. E trazer mais esses alimentos verdes, esses alimentos mais coloridos também, vai auxiliar nesse equilíbrio e a gente vai ter mais vitaminas, minerais disponíveis na nossa alimentação. Penso que a hidratação também seja bem importante nessa fase, né? O calor está chegando com o todo. Sim, extremamente importante. É algo que muitas vezes as pessoas esquecem, né? E a água é extremamente importante, principalmente nessa fase, né? Tanto no inverno quanto no verão é extremamente importante sempre, mas agora no verão a gente desidrata muito mais fácil, né? Pelo calor. Então a água é extremamente importante. Claro que para cada um vai ter uma quantidade exata, mas uma média aí de uns 2 litros por dia seria essencial para cada um. Muito obrigada. Faremos um breve intervalo e já voltamos com o programa Conexões Temáticas de Saúde. Voltamos com o programa Conexões com Temáticas de Saúde. Hoje conversando com a nutricionista Franciele sobre alimentação saudável. Franciele, em relação ao emagrecimento, a gente falou que a alimentação serve para cuidar da saúde e para as questões estéticas também. Quando a gente fala em emagrecimento, só a alimentação é o suficiente ou tem que fazer exercício junto? Sempre. Eu digo que é uma dupla, né? Ela se encaixa muito bem. Então a alimentação é extremamente importante, né? Quando a gente pensa em alimentação saudável, quando a gente pensa em emagrecimento também, a questão do que a gente já conversou sobre o equilíbrio, né? E claro, para algumas pessoas a gente vai trabalhar uma restrição maior, né? Mas a atividade física é extremamente importante. A gente precisa ter um gasto energético. Se a gente quer perder peso, a gente precisa ter esse gasto. Então é também um controle na alimentação, mas também a atividade física é muito importante. Salvo aqueles casos, né? Que por uma recomendação médica não pode, né? Não consegue fazer. A gente vai trabalhar só com alimentação. Mas na maioria das vezes eu digo que é uma dupla perfeita. E muitas vezes, sim, a gente precisa encaixar junto com isso uma terapia, o atendimento com psicólogo, às vezes até com psiquiatra. Porque tem coisas que a gente entende que a nutrição, a gente acha que a nutrição vai tratar e não trata. Que aí entra o caso das compulsões alimentares, né? E muitas pessoas têm. Isso prejudica muitas vezes o plano, o andar do plano. E aí as pessoas muitas não querem investir ou acham que não precisa. E sim, né? Muitas vezes precisa sim para que a gente tenha uma eficiência nessa perda de peso. E como uma consequência a gente consiga manter isso a longo prazo. E o nutricionista, ele não tem o poder de tratar. Eu digo que a gente pode até driblar isso, mas tratar a gente não consegue. Então seria para um outro profissional. Então muitas vezes é o caso de casar as três coisas, né? As três áreas. Então o trabalho em conjunto sempre é muito importante. Bem legal que antes tu falavas que para emagrecer, né? Aliás, em relação à alimentação, que às vezes a gente acaba utilizando alimentos como um substituto, né? De emoções ou de questões mal resolvidas. E nesse sentido, o acompanhamento psicológico é bem importante. Exato. Até porque muitas vezes a gente, se a gente for parar e pensar, a gente no dia a dia, né? Em todo dia a gente acaba descontando em algum horário do dia a questão da alimentação. Então às vezes a gente está durante o dia inteiro trabalhando, a gente está cansado, chega no final do dia que é o momento que a gente relaxa, é o momento que a gente tem a vontade de compensar, de comer mais. E isso muitas vezes está relacionado, sim, ao trabalho, às emoções, ao estresse. E aí a gente precisa, sim, entrar com o apoio de outro profissional, que seria um psicólogo. E um papel bem importante que eu vejo que o nutricionista faz também é a questão da educação e saúde. A gente aprender o que é fome, o que é vontade de comer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para emagrecer, a pessoa precisa passar fome? Porque se costuma dizer que tem que fechar a boca, que tem que passar fome, é assim? Não, não precisa. Porque isso é muito comum, né? As pessoas acham que para a dieta é restrito e tem que passar fome mesmo. E não é assim. Acho que isso é um tabu que a gente precisa quebrar, né? Porque a questão do plano, assim, da dieta, né? A gente precisa ver em cima das necessidades de cada um. E às vezes o passar fome, o ficar sem comer, o comer menos do que deveria, é prejudicial também. A gente não pode se privar demais. Imagina, uma pessoa que tem, um exemplo, 5 mil calorias por dia que consome, o que muitas vezes é bem tranquilo, né? Para algumas pessoas. Essa pessoa passar a consumir 2 mil. É uma diminuição muito, né? Gritante entre um número e outro. E sim, isso vai ser prejudicial. Porque a pessoa não vai queimar gordura como fonte de energia. Ela vai acabar queimando proteína, vai acabar tendo uma deficiência muscular. E não é o que, com certeza, a pessoa quer. A pessoa quer queimar gordura. Se ela tem um estoque grande, então a gente precisa ter uma demanda energética necessária para aquela pessoa. Hoje a gente ouve informações bem extremas. De um lado, se preconiza que se faça jejum. De outro lado, que se coma de 3 em 3 horas. Tem alguma regra? Depende. Eu acho que essa é a palavra mais frequente que eu utilizo, principalmente nas minhas redes sociais, que as pessoas perguntam muito, né? Isso tudo depende. Vai ser para cada indivíduo. Para algumas pessoas vai ser super interessante fazer o jejum. E para outras pessoas vai ser prejudicial. A gente não vai ter um efeito tão grande. Então, tudo depende. Para algumas pessoas sim e para outras não. Então, por isso que é importante buscar um profissional. Às vezes a gente acha que o que está lá na internet, o que está na moda, dá para encaixar e nem sempre dá. Às vezes vai ser prejudicial. E os alimentos termogênicos? O que são esses alimentos e como devem ser consumidos? Esses alimentos vão ser um aliado também à alimentação, à atividade física. Não adianta eu só achar que eu posso ingerir o gengibre, canela, pimenta, que são alimentos termogênicos, chá verde também, como eles que vão ser um milagre, eles que vão fazer a coisa toda. Não, a gente tem que fazer a nossa parte, nos alimentarmos com equilíbrio, fazer atividade física e aí sim encaixar e eles vão ajudar. Mas sozinho eles não vão ter efeito. Às vezes a gente busca um milagre, né? As pessoas querem muito o milagre, a fórmula mágica, algo específico até para se prender porque acha que aquilo que vai fazer o efeito. E não é bem assim. É um conjunto de tudo, mas a palavra chave é comprometimento. E outra, paciência, porque o resultado não vem do dia para a noite, né? Às vezes a gente demora toda uma vida para chegar naquele peso e a gente quer perder do dia para a noite. Não é assim que funciona. Tem que ter paciência. É verdade. E em relação à retenção de líquidos, a celulite, a alimentação ajuda também? Com certeza. Ajuda e também pode atrapalhar dependendo do tipo de alimentação, principalmente os alimentos industrializados, o excesso de açúcar, isso tudo pode sim atrapalhar. E agora, que foi o que a gente falou no bloco anterior, em relação à água, é extremamente importante para a retenção. Porque como está muito quente agora no verão, e se a gente não tem o hábito de consumir água numa quantidade suficiente, a gente vai acabar retendo mais líquido ainda. E tem as pessoas que retém muito líquido e às vezes até confunde isso com gordura, com aumento do peso, com um percentual de gordura maior. E não é isso, né? Às vezes é só o líquido mesmo que está aumentando bastante. Quando tu falaste agora do percentual de gordura, eu acho bem importante a gente pensar que nem sempre o que a gente vê na balança, o peso, reflete a nossa composição. Exato. Eu digo que a balança não é a nossa amiga, ela é inimiga, né? Porque ela não fala a verdade. A gente não pode olhar só o peso como um único parâmetro. Às vezes em casa é a forma que a gente tende a ir avaliando, né? Mas é muito importante a gente ver também as medidas e circunferências, as dobras cutâneas, né? Às vezes até fazer uma avaliação de bioimpedância para exatamente saber a composição corporal. O que é gordura, o que é massa muscular. A gente não pode pensar no peso como uma coisa só, porque ali a gente consegue ver também outras coisas acontecendo. Às vezes o peso, ele não diminui tanto ou não aumenta tanto. E é mais questão de gordura corporal ou é mais massa muscular que a pessoa está adquirindo ou perdendo, enfim. Então, não é só o peso em si. A gente vê, por exemplo, pessoas que estão em dieta para ganho de massa muscular, nem sempre isso vai se refletir na balança como uma perda de peso, né? Nem sempre. E para essas dietas, para ganho de massa muscular, existe alguma orientação específica? Sim. E como eu disse, né? Sempre vai depender de cada um. Mas aí, quando a gente trabalha em ganho de massa muscular, aí a gente tem que ter um aumento no plano, né? A gente não vai trabalhar só com restrição. Então, aí sim, é muito importante a atividade física e também ter muita paciência, porque não é do dia para a noite. Às vezes a gente ouve assim, ah, mas eu estou ganhando muito massa muscular. Principalmente nós mulheres. A gente tem um aumento bem mais lento pelo nosso nível de taxas hormonais. Então, comparado a homens. Então, a gente tem que ter muita paciência e a alimentação muda, sim, bastante. E aí, a gente, possivelmente, a gente vai ter que ter um aumento no consumo energético. E os suplementos podem ser utilizados nesse sentido? O nutricionista orienta? Sim. Mas os suplementos, eles são sempre complementos da alimentação. Isso é uma pergunta muito importante. Porque as pessoas acham que o suplemento, ele é a base da alimentação, né? Muitas vezes eu já atendi no consultório pessoas que veem que tem 4, 5, 6 suplementos por dia. E, na verdade, quanto mais a gente busca uma alimentação natural, uma alimentação mais saudável, a gente tem que ter aí um equilíbrio, né? Às vezes, sim, é importante até para conseguir fechar o plano alimentar todo. Mas não é a única solução. A gente pode, sim, buscar dos alimentos essa fonte de proteína, de gordura. E é uma forma também de não encarecer tanto o plano. Às vezes, a gente tem a ideia de que a alimentação saudável é caro, porque a gente quer comprar as coisas prontas. Mas, quando a gente diminui esse custo, a gente tem que ir mais para a cozinha. Então, a gente tem que fazer mais. É verdade. Por isso que tu falas da importância de adaptar sempre ao cotidiano da pessoa, né? De conhecer. Cada pessoa vai ter uma prescrição específica, né? Exato. Então, a minha rotina não é igual a tua. Então, a gente vai ter que bolar um plano que caiba para ti, que caiba para mim, que caiba para cada um. Por isso, a individualidade, né? Hoje, se fala bastante em restrição, dietas com restrição de glúten, de lactose. Elas são indicadas para todo mundo? Não. A gente vê muito mais sobre isso hoje, até porque as pessoas têm se tornado muito mais intolerantes, sim. Isso é um fato. Exatamente pela quantidade de alimentos industrializados que a gente consome, né? Então, mas não quer dizer que todo mundo tenha que consumir. Alimentos sem lactose foram feitos para pessoas que são intolerantes à lactose. alimentos sem glúten para intolerantes à glúten. Até isso é um problema, é um risco, porque as pessoas, às vezes, acabam tirando sem necessidade e acabam, a longo prazo, se tornando intolerantes. Porque como eles não têm o consumo, o nosso corpo acostuma sem ter aquelas enzimas, sem precisar produzir as enzimas, né? Para quebrar aquelas proteínas. E acaba que a gente, então, fica deficiente e se torna intolerante. Existem casos bem graves de pessoas que se tornaram intolerantes, que tiveram todo um problema de saúde por algo que era da moda, né? Por aderir a uma dieta da moda. E, na verdade, essa dieta foi feita para pessoas que têm intolerâncias, né? E como a pessoa pode saber se tem intolerância? Aí, são testes. Às vezes, a gente pode fazer uma dieta com exclusão mesmo, né? Isso é muito comum as pessoas sentirem desconforto com a lactose, com o leite, né? Com derivados do leite. Porque a lactose, né? Para quem não sabe, ela está presente nos leitos, nos derivados. Então, as pessoas, muitas vezes, sentem aquele estufamento quando tomam o leite, né? Ou um copo de leite, um iogurte. Sentem esse desconforto. Então, às vezes, só com a exclusão mesmo desses alimentos na dieta, já é possível a gente ver essa melhora. Mas tem alguns exames de sangue, endoscopia, que a gente pode investigar isso e diagnosticar. Franciele, agora que se aproximam as festas de final de ano, geralmente é um período de excessos, né? Até um certo descuido. Quais são as orientações que tu tens para dar? Equilíbrio sempre. Eu acho que não adianta a gente pensar que nessa época a gente vai se privar, que a gente não vai comer, que esse ano vai ser diferente, porque a gente sempre acha que o próximo vai ser diferente. Então, não adianta pensar que vai ser diferente. Acho que a gente tem que, com tudo, ter um equilíbrio. Então, é pensar que sim, a gente vai ter, talvez, um consumo um pouco além, um pouco diferente. Mas, com equilíbrio, com parcimônia, tudo a gente pode encaixar. Então, o ideal, já na hora de preparar a ceia, é pensar. Então, às vezes, a gente tem aquele monte de sobremesa, um monte de entradas, de prato principal. Na verdade, por que não reduzir, se é uma coisa mais sucinta, não ter tantas opções assim? Até porque, às vezes, a gente fica vendo aquilo a semana toda. Então, conseguir reduzir isso, até por uma questão de custo mesmo, né? Então, é equilíbrio. Não tem outra palavra a não ser equilíbrio. E cuidar. Depois que passar Natal, ou no próximo dia, volta à rotina normal. Não encarar, não emendar, na verdade, Natal e Ano Novo. Então, ter um equilíbrio e depois que passar isso, volta à rotina normal, encara tudo normal, porque o ano vai começar e é vida que segue. Na ceia também podem ser feitas algumas trocas por alimentos mais saudáveis, né? Com menos gordura, sobremesa com frutas. E hoje, graças a Deus, a gente tem internet pra isso, né? Então, a gente tem tantas receitas que a gente pode procurar pra fazer de sobremesa, substituindo o açúcar refinado por outro tipo de açúcar. Às vezes, o tipo da salada lá, ao invés de fazer uma salada cheia de carboidrato, de repente fazer uma salada mais verde, uma salada mais refrescante. Cuidado com a bebida alcoólica também, né? Que as pessoas colocam muito nesses momentos. Então, uma dica é sempre intercalando com água e se hidratando também. E pensar que se exagerou no outro dia, volta à vida normal. Não adianta também ficar fazendo dieta detox, compensando. É voltar à vida normal, à rotina normal, que se ganhou uns quilinhos a mais, com certeza não é só de gordura, é de líquido também. Então, assim que volta à rotina, isso volta ao normal também. A gente ouve muitas pessoas falando na jaque. Jaque, eu comi, eu vou terminar o resto do dia. Jaque, eu meti o pé na jaca, não tem mais jeito. E aí, acabam se comprometendo cada vez mais, né? Exato. Então, é cuidar mesmo, ter um equilíbrio. Não adianta entrar na jaca, né? Tem que ter um cuidado e assim que pode já voltar ao normal. Franciele, agradeço muito a tua presença no programa. Que agradeço, muito obrigada. Então, o programa Conexões com Temática e Saúde se despede por aqui. Esse é o nosso último programa do ano. Desejamos a todos um feliz 2019 e boas festas. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho